também é gulosa eu coloquei a banana de comprido na boca dela e ela quer engolir inteira vai cobre comendo aí ó não corta cortou já comeu demais hoje viu pelo menos mas era que é banana ela gostou lá Deixa eu ajudar você, vai. Pra não pegar no meu dedo de novo. Ai. Tá, vem empurrar aí, vai. Ai. Pera da puta. Até estralou. Puta que pariu. Tem um dentinho fino, meu. Tem um dentinho fino, meu. Quer comer meus dedos, é?